Olá meninas, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou testar um produtinho com vocês Acabei de comprar a nova esponjinha da Intense de Boticário Inclusive, foi sugestão de uma seguidora lá no Instagram Comentou sobre essa esponjinha, pediu pra que eu testasse Fiquei bem surpresa com o pedido porque eu não sabia do lançamento Não vi a marca informando sobre Só que daí, hoje passei por uma lojinha Lembrei desse pedido e já adquiri Antes de qualquer coisa, um beijo pra seguidora atendente maravilhosa Do Shopping Metropolitano Eu esqueci seu nome, mas eu não esqueci o carinho Então, muito obrigada pela atenção E agora, bora pros finalmentes A esponja tá novinha, tá aqui na caixinha Esponjinha que agora substitui a anterior da Intense de Boticário Essa super fofona aqui, bem gordinha Que também já mostrei pra vocês em vídeo Deixa eu abrir aqui pra vocês verem Essa versão segue o formato das esponjas da Real Techniques E esponjinha da Mariana Saad Tem um corte aqui diagonal Kiss New York também tem essa versão Tem vídeo aqui no canal Ela seca, não é tão rígida, não é tão dura Acho que dá pra vocês perceberem E esse foi um dos pontos o qual me fez comprar A querida seguidora que sugeriu esse vídeo Comentou que parece que a textura, o material tinha mudado E tava mais macia Ela custou R$20,70 Que ela tinha em mãos E ela tá na promoção Depois dessa promoção, eu não sei pra quanto que ela vai O mesmo aconteceu com essa minha versão aqui, ó Eu peguei na promoção, na época foi R$17, alguma coisa Achei o preço ok Ela é macia, mas era um pouquinho ignorante E na hora de depositar produto em alguns cantinhos Não é dos formatos mais interessantes Gente, o espelho tá mexendo aqui É o seu bolinha Que tá encostando aqui Vou lá molhar Umedecer Tirar o excesso E mostro pra vocês o tamanho que ficará Aqui vocês ficam com o óleo Ela deu uma enxadinha Cresceu um pouco Nada muito assim, extremo Vou botar da Mariana Saad aqui do lado Da Mariana Saad é um pouquinho só maior Lado a lado não é tão perceptível Mas a da Mariana Saad é só um pouquinho gordinha, digamos assim E ainda sobre textura Comparada à versão anterior de Intense de Boticário Ela tá mais leve, mais suave Tá quase a mesma coisa Me dá a sensação de estar um pouco mais macia Devido a essa textura mais suave, mais leve E ela tá mais porosa também Agora eu vou aplicar a base com ela E vou usar a base da mesma linha, da mesma marca Essa aqui é Superfix, Intense de Boticário Fica bem bonita na pele Tem resenha aqui no canal também Mas vamos lá É, ela é um pouco menor assim Do que a da Mariana Saad Dá pra sentir pelo mover assim Das batidinhas Sentindo uma esponja muito pesada não Vou aplicar um pouco mais Esponjinha suga, não tem jeito Boa de manusear Achei macia Esse topo cortadinho é o ideal Pra poder aplicar base nas áreas maiores Eu uso mais pra aplicar pó com ele Eu gosto dessa pontinha aqui Que é mais bicudinha Porque entra direitinho aqui, ó Na área do corretivo De fato, esse daqui eu gosto mais de aplicar pó Vou aplicar o corretivo Concentrar o produto bem Bem no pontinho interno E na olheira E ó, pontinha Não sei se é impressão minha Mas eu tenho a sensação de que ela engole mais produto Deixa eu testar aqui desse lado com a Mariana Saad Pra ver se eu vou ter essa sensação Vou aplicar só o corretivo Ó, a da Mariana Saad também já tá úmida Não, é tudo igual O suga é igual Acabei de ter a sensação de que Que do Boticário é um pouco mais macia É isso? Parece que sim Ou é mais macia Ou eu tô tendo essa impressão Devido ela ter menos matéria-prima Digamos assim Ela é menos robusta Que a da Mariana Saad, ó Agora eu vou testar o pó Peguei um pó solto aqui Esse é do Boticário Do... Da Ruby Rose Topozinho reto Também não sou muito fã De aplicar com essa parte não Mas eu prefiro sempre o topinho Pontudinho que encaixa melhor Fazer aquele... Tô bem aqui Gente, eu tô sentindo Tô achando ela bem levinha Realmente parece ser mais macia Deixa eu varrer aqui Ó, sinceramente eu gostei Eu tava com receio de ser A mesma textura A mesma coisa da anterior Só não fiquei com tanto Devido ao formato Ser o formato mais fininho E a textura O material é visível Que tem uma certa diferença Que tem uma leveza E a maciez A anterior parece que é mais emborrachada E a nova parece que é mais Esponjosa Me conta aí o que vocês acharam Eu gostei Não foi um dinheiro jogado fora 20 reais no padrão de valores aqui É mais caro do que essa na promoção Porém mais barato que da Mariana Saad Mais caro do que algumas baratinhas Que a gente encontra na loja de make Mas é aquilo Tudo é questão de viabilidade Tô aqui pra trazer opções E a minha experiência com vocês E eu vou acabar esse vídeo assim Meia cara com Meia cara sem Tá uma coisa meio esquisita Mas enfim Conta aqui pra mim O que vocês acharam dessa novidade Se você já testou Já conhecia Compartilha aqui com a gente Sua experiência Deixa seu gostei E a gente se encontra no próximo vídeo Grande beijo Fique com Deus E obrigada pelo carinho Tchau, tchau